Você sabia que os sócios do Clube Irmãos da Estrada têm um app exclusivo? É, eles podem acessar a carteirinha para se identificar nos campings e lojas parceiras. Podem acessar todos os parceiros divididos por categoria, como campings, lojas ou serviços. E clicando em cada um deles, ter acesso a todos os contatos desse parceiro. Telefone de voz. WhatsApp. E até mesmo e-mail. E ainda podem acessar a localização e as rotas do local onde estão até o parceiro, com um simples toque. Também podem verificar o status da sua unidade, fazer o pagamento e ter acesso a todos os contatos do Clube, inclusive um telefone 24 horas para emergências. Bacana, né? Então, não perca tempo e vem para o clube. Estrada.com.br